E olha, como já é tradicional o nosso programa, sempre que se aproxima uma data sazonal, uma data comemorativa mais influente, mais expressal, nós estamos aqui com o nosso Marcelo Gil Figueira. E hoje, mais uma vez, na última ocasião que eu estive aqui, nós já presenciamos uma reunião de degustadores, de apreciadores do bom vinho. Esse espaço que você criou aqui realmente está sendo bem utilizado, né Marcelo? Então, o pessoal gostou e acho que eu estou fazendo bem feito esse papel, porque todo mundo está elogiando e querendo que eu cresça, tanto que hoje a dimensão que nós estamos fazendo é totalmente diferente dos moldes anteriores. Hoje ele está maior, né? Não, porque hoje realmente é uma minifeira. Sim. A gente tem cinco produtores aqui que estavam no Brasil e aproveitaram e graciaram a minha casa para poder expor seus vinhos. Então, hoje eu tenho mais ou menos uns 50 hotos de ser degustado. Você diretamente vai falar com o seu produtor, tirar suas dúvidas, esclarecimento. Então, hoje eu poderia falar que não seria uma noite de degustação nos moldes que a gente tem habitualmente feito nas terças-feiras, onde a gente coloca comidas e aperitivos. E sim, de informação e interação junto com a cultura do vinho e os produtores de vinho. E hoje, nessa degustação que é proporcionada, que é promovida pela Orion Importadora, né? São cinco vitivinícolas que vêm, todas de Portugal. A apreciação do Santista é maior ainda, porque o Santista tem uma predileção até pela origem, né? De muitas famílias aqui portuguesas. É, a gente vai falar na realidade, o Chile hoje vende muito, tá? Porque nos últimos anos o mercado abriu muito no Chile. Mas Portugal, até por causa da crise europeia, eles vieram abraçar novamente o mercado, recuperar esse mercado. E isso eu tenho visto um crescimento assustador em números bem apressivos. E eu acho que não tarda muito para dominar alguns grandes, como o Chile, a Argentina. Porque devido a toda a influência do Mercosul, isso nos últimos anos alcançou um consumo grande. Mas a Europa está vindo com muita força. E está aí mostrando, eles estão dando a cara a tapa, para falar que o produto tem qualidade, tem essa acessibilidade em valores. Hoje nós estamos degustando vinhos de R$ 14,90 até R$ 150,00. Então você vê que tem todos os gostos de bolso, né? É. Se a gente falar em Europa, você falou do Chile aqui no nosso continente. Se a gente falar de Europa, dá para estabelecer quem está liderando? Itália, Portugal, França? Eu falo na minha casa, que hoje Portugal lidera umas 6, 7 parteleiras. Enquanto os outros países da Europa, como França, Itália... Itália ainda tem um certo sentido de duas ou três parteleiras. Mas França, Espanha, começa a ter uma redução bem grande. Essa questão que eu falei, da ascendência, das famílias portuguesas, também acaba trazendo um pouco mais, né? Eles ainda sem ter o prazer de sentir o gostinho do vinho produzido no Alentejo, no Dão, no Douro, né? Como você falou, todas essas regiões são muito produtoras. E a simpatia dos nossos antepassados, que quando criança colocava aquele vinho à mesa, a cultura da jarra, a tradição do garrafão, isso ainda está nas nossas raízes. Vamos falar da promoção do Dia dos Pais, que nem só de vinho vive o Laticínio Marcelo, né? O Laticínio Marcelo, para esse Dia dos Pais, está com uma campanha muito forte também em cima da cerveja gourmet, né, Marcelo? Então, o mercado de cerveja também cresceu bastante, a gente tem diversificado com isso. E a minha intenção na campanha do Dia dos Pais é oferecer um presente para todas as pessoas que atingirem o número de valores na compra. E isso você vai conhecer... E compras na semana de quanto? 180 reais. 180 reais. E isso você vai ganhar uma cerveja gourmet, onde você vai experimentar e ver que a qualidade dela é tão boa que dá para você investir também nessa proposta e rotular uma cerveja com o seu nome, com a sua empresa. É, verdade. E na chegada agora de final de ano, vários brindes são acontecidos. Então, está aí uma sugestão para você. Inclusive, olha, normalmente, principalmente empresas grandes que têm um volume quantitativo alto, né, o período já começa agora, preparar o que você vai dar de brinde para o seu cliente no final do ano. O Marcelo tem essa parceria com a Magno, né, que é uma empresa que faz todo o processo. Você pode colocar a sua marca, você pode colocar até a marca do seu cliente, se for o caso. No mínimo, 36 garrafas, não é isso? É, 36 garrafas, eu acho que é bem pouco para você pensar em fazer um agrado para um amigo, para um cliente. E, lógico, conforme o volume, pode baratear. E a gente só pede atenção, realmente, porque isso é moroso. A gente precisa do logo, precisa fazer a arte, aprovações de diretoria. A marca que você está, evidentemente, presenteando os consumidores que adquiram produtos com valor acima de 180 reais, a soma dos produtos acima de 180 reais, é uma cerveja com a tua marca, exatamente para exemplificar o que é que uma empresa pode fazer. E até porque, se costarem, vocês vão procurar a cerveja do Marcelo. E é aqui que você vai encontrar. E é interessante também ressaltar que há a possibilidade, né, o Marcelo está dando de presente a Pilsen, né, que é a cerveja que é mais aceita, é mais leve, ela é aceita por homens, por mulheres e tal. Mas tem outras variações, né, Marcelo? Nós temos a Bohemia, a Boker, nós temos a Red Allen. E é o que eu falo, é um produto de qualidade. A gente, quando fala em cerveja, algumas pessoas que não estão hoje atentos no universo da cerveja, pensam em cervejas de volumes que hoje a gente tem. As mais populares que a gente pensa. As mais populares. Mas a cervejaria hoje, artesanal, cresceu muito no mercado brasileiro, bastante. Hoje são as mais procuradas. E uma elegância também, né, Marcelo? Isso. Então, assim, como o vinho veio aos seus olhos e atendou o mercado, acho que a cerveja está tendo a ensinar. Está bem crescendo no seu espaço, né? Há seis anos eu tenho atacado bem forte nesse mercado e eu consegui ter um alcance muito bom esse ano. E quando é que você tem um volume maior, no Dia dos Pais ou no Dia das Mães, que procura aqui? São iguais. São iguais? Eu acho que hoje está bem ali, lógico que o Dia das Mães... Jura? Que bom. Mas eu acho que a gente tem um mercado muito forte, masculino, e isso também alcança um leque bem bom. Toda a nossa loja não depende só de vinho e cerveja. Claro, nem difícil. Toda a parte gastronômica está aí auxiliando vocês com bacalhau, com as carnes de feijoada, pertence feijoada e as cestas. E aqui eu posso atender vocês, tanto com jantar, como uma reunião simples, uma noite de queijos e vinhos, entendeu? Então, eu acho que o importante, não seja no almoço ou no jantar, é fazer uma confraternização. Sem dúvida, olha... Não esquecer dos nossos presentes. É verdade. Então, é isso que eu ia falar. E eu ia terminar dizendo o seguinte, porque aqui é tranquilo que você vem, compra um presente para o pai, não é? Pode ser uma cesta, pode ser um vinho, pode ser uma outra bebida, né? Com uma embalagem bonita. Hoje tem uma infinidade enorme de embalagens muito elegantes e com produtos de qualidade, não é? E compra também os ingredientes para o almoço ou para o jantar. Mata toda essa preparação, planejamento do dia dos pais num lugar só. Eu acho também. E eu até queria afirmar, assim, né? Eu estou muito dedicado ao meu estabelecimento, como você sabe, o dia a dia, não só eu, como minha irmã, minhas pais, minha esposa lá no Parque Balneário, estamos sempre presentes. Para quê? Para dar um diferencial para vocês. Eu acho que eu me sinto bem estar recebendo nossos clientes, estar tirando as dúvidas com vocês, entendeu? E eu queria afirmar que, assim, Laticílio Marcelo só está situado hoje no Boqueirão e na quilômetro 52 no Parque Balneário. Porque muitas pessoas, às vezes, com a dimensão do nosso crescimento, também acham que a gente está se espalhando pela cidade. Mas, por enquanto, não. Nós só estamos aqui nesses dois endereços. Só nos dois endereços porque fica, não é? A esposa do Marcelo lá no quilômetro 52 e o Marcelo fica por aqui, a Inês e tal. Eu acho que ele dá esse atendimento sempre, né, Marcelo? A casa já completou 20... Vai fazer 28 anos, Pedro. 28 anos. Dia 1º de novembro, ela faz 28 anos. É, tudo perto. Dia do meu aniversário. E o Marcelo, o aniversário dele faz um pouquinho mais que 28 anos. Deixa eu falar. Nós somos aqui da empresa Orion Vinhos. Estamos trazendo aqui ao Marcelo a oportunidade de conhecer os vinhos de produtores de várias regiões de Portugal. Hoje aqui nós temos a Vercup, que é uma cooperativa que está fazendo os vinhos com o rótulo Via Latina, sendo Via Latina Branco, Via Latina Loureiro, Via Latina Alvarinho Loureiro, Via Latina Alvarinho 100%, o Rosé e o Tinto. Todos eles com certificados de região demarcada lá em Portugal, pelo qual eles têm ganhado premiações constantemente. Eu sou representante da Adega de Faveios. A Adega de Faveios fica situada na região do Douro. Somos uma adega cooperativa com 550 viticultores e cerca de 1.200 hectares de vinha. Produzimos por ano cerca de 8 milhões de litros de vinho no total. Nosso produto estrela que é o Faveios, o Moscatel Faveios, num vinho com versão de 3 anos e com 7 anos de idade. São vinhos aperitivos, essencialmente aperitivos, que devem ser tomados antes da refeição ou após a refeição, no caso, de colheitas. Os cabos de Santa Marta têm mais de 55 anos de idade. Estamos na região marcada do Douro. Somos uma das maiores adegas cooperativas. Vendemos em cerca de 25 países. Estamos no Brasil há cerca de 8 anos. Hoje estamos aqui a fazer esta prova de gostação só com Portos. No nosso portfólio fazem parte os vinhos do Douro, Frisantes e Portos. A UDAC é a União das Adegas Cooperativas do Dão. Representamos todas as adegas da região do Dão e temos mais tradição nos vinhos tintos. Hoje temos aqui uma gama de 9 vinhos tintos, combinações com as castas tradicionais da região. A principal casta, que é a uva, é a touriga nacional. Depois tem também o alfecheiro, são muito tradicionais. Tinta Rouris e já é a União e o Regresso têm surpreendido pelo custo-benefício. Os vinhos que têm agradado mais têm sido o touriga nacional, que é só uma uva, só um corte. Têm sido o tesouro da Sé e também o adro da Sé. São vinhos muito bons para envelhecer, para guardar por 10, 15 anos e que têm surpreendido as pessoas pela elegância, pelo equilíbrio, pela estrutura e acima de tudo pela complexidade no aroma e na boca, essencialmente. Eu sou a Leonora Freitas, sou a filha da Dona Irmelinda, portanto sou a proprietária da casa e sou a filha da Dona Irmelinda, da pessoa que deu o nome aos vinhos. Somos uma casa familiar, sou a quarta geração. A onda à frente desta casa, tentado sempre, é uma curiosidade, mulheres. Somos uma casa em Portugal de grande sucesso. Temos mais de 400 prémios, medalhas de orgâncias internacionalmente. Ganhámos em 2008 com o Syrah o melhor vinho do mundo no Vinales em Paris e a nossa grande aposta hoje ao estar aqui no Brasil para se conhecer os vinhos da Casa Irmelinda Freitas. O Dona Irmelinda Tinto, Dona Irmelinda Branco, um leque de varietais, xirás, licante, trincadeira, a Toriga, o nosso Moscatel de Setúbal e também um dos nossos vinhos de topo que é o Leodonor, que só fazemos nos anos de grande qualidade. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Fábio Jr Laboratório Fantasma